Goiás A mão de Deus abençoou O craque de catalão Com muito mais amor Eu te amo, meu leão Eu te amo Nas cores branca e azul Eu te amo, meu leão Eu te amo Ninguém segura o leão do sul O céu de catalão tem mais estrelas Lá, 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 lá Tem mais estrelas O céu de Deus está mais estrelas Lá, 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 lá Porque Deus abençoou O sudeste de Goiás Só plantamos amor Eu te amo, meu leão Eu te amo Nas cores branca e azul Eu te amo, meu leão Eu te amo Ninguém segura o leão do sul A fera então Tomada de Goiás Lá, 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 lá O sudeste de Goiás é o terror Lá, 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 lá Vamos ir pra muito mais O leão em campo É o vencedor Agora 53, 53 minutos Rômulo vai pra cobrança Quem sabe agora, galera Prepara a festa, torcedor Tá bonito o Genervino A galera grita Rômulo A galera grita Rômulo Tá tudo ok Vai bater Rômulo 53, 53, 53 Olha o Rômulo Artilheiro do campeonato Só mais você, Rômulo Bateu Gol Eu te amo, meu leão Eu te amo As cores branca e azul Eu te amo, meu leão Eu te amo Ninguém segura Ninguém segura O leão do sul Eu quero ver todo mundo cantando pra esse timão Pra quê? As terras em Goiás As terras em Goiás em Sol Lá, 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 lá O chão goiano se elevou Lá, 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 lá A mão de Deus abençoou O craque de Catalão Com muito mais amor Eu te amo, meu leão Eu te amo Nas cores branca e azul Eu te amo, meu leão Eu te amo Ninguém segura O leão do sul O céu de Catalão Tem mais estrela Lá, 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 lá O chão goiano está mais estrela Lá, 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 lá Porque Deus abençoou Os mestres de Goiás Só plantamos amor Pra quê? Eu te amo, meu leão Eu te amo As cores branca e azul Eu te amo, meu leão Eu te amo Ninguém segura O leão do sul Vamos lá, meu timão! A fera em Tomada de Goiás Lá, 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 lá Meus clubes Goiás é um tempo Lá, 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 lá Aula nos vibra muito mais Um leão em campo É um vencedor Todo mundo comigo! Eu te amo, meu leão Eu te amo As cores branca e azul Eu te amo, meu leão Eu te amo Ninguém segura o leão do sul Grazie!